Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso, estamos começando mais um BDM 4x4, o seu canal de caminhonete do YouTube, moçada, é isso aí! Seu canal de manutenção, de revisão, troca de óleo, troca do óleo do câmbio automático, moçada, e o mais importante é que tira suas dúvidas relacionadas à manutenção das brutas aqui, moçada, é isso aí! Olha, e todo sábado de manhã nós temos o BDM, Pergunte ao Mecânico Netão, Perguntas e Respostas do BDM, onde nós respondemos por volta de 30 perguntas da semana, moçada! E os vídeos de sabadão, para aqueles que gostam de vídeos longos, geralmente ficam com uma hora, uma hora e meia de vídeo, moçada! Beleza? E no sábado passado, esse sábado aqui, ó, um inscrito perguntou sobre shippar a range 2.2 para tirar o delay da aceleração dela, então eu estou aproveitando essa range 2.2 aqui, moçada, que estamos fazendo um teste nela, teste do cilindro de embreagem, moçada, olha como é que são as coisas, vamos falar de peça agora, foi colocado, a gente do dia que a senhora deu defeito na embreagem, não achou o original, não tinha o original e não tinha de marca boa, foi colocada uma marca pé de rato, corporei isso aí, Zé Bastil Pats, foi colocado, ah, Zé Bastil Pats, não tinha outra, não tinha como, o carro está sem embreagem, colocou, não durou 60 dias, moçada, estourou que quebrou o cilindro, metro de embreagem, o que aconteceu? Aí o carro teve que ficar parado e eu pedi um original e aí a primeira vez quem paga é o dono do carro, a segunda vez é a oficina, ah, Neto, mas vai na garantia da peça, moçada, eu já falei para vocês, garantia de peça, eu estou para ver, estou para ver ter, principalmente peça com o mestre aí, ainda mais ela quebrou, moçada, quebrou por quê? O dono do carro foi forçando, forçando, forçando para ficar na embreagem e ela acabou quebrando, foi por isso que ficou sem embreagem de novo, aí eu falei, agora vamos botar o original, aí passou esses dias, tinha o original em Cuiabá, na loja de Cuiabá, a gente pediu o original, a original aqui eu estou testando isso, então fica a dica aí para os donos de carro, para os mecânicos, peça sempre de primeira linha ou original, combinado? Falando da camionete, moçada, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, é interessante demais, essa, esse delay que ela tem na embreagem, até que você não está acelerando, eu vou, tem uma moto atrás ali de uma senhora, deixa eu parar aqui, para ela ultrapassar a gente, vou, ela ultrapassa e a gente mostra o delay da aceleração, ó, eu vou engatar uma terceira, na terceira mais perceptível, na minha opinião, se engata a terceira, olha como é que ela demora para arrancar, ó, ó, tá vendo? Ó, perto da tábua, agora vem e agora, ó, o que ela vai fazer agora, ó, vocês viram aí, moçada? Como é que ela dá um, dá um tempo, faz até um litro, ligado, ó, ó, passando esse quebra-mola, ó, segunda, ó, de segunda, ó, ó, você até sente ela, o corpo indo para trás, ó, de novo, ó, não quer outro quebra-mola, ó, segunda, você arranca, ó, pé na tábua, ó, parece que está desengatado, ó, dá um pouco, ó, 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 vocês viram? Esse delay na aceleração, você está com o pé na tábua e o carro não vai, não vai, sentiu aí, Paquito? A aceleração? Como depois ela, olha aqui, batera, aquela senhorinha bateu na moto aqui na outra, olha aqui, ó, eita, coitada a senhorinha ali, mas não caiu não, pessoal, só triscaram as motos na outra, só ali, vocês viram ali? Sente aí, Paquito, ó, pessoal, o Paquito é o nosso pesista, tá? Mas depois eu mostro, ele falou que não ia aparecer no vídeo, não, e aí o que acontece, moçada? Vocês percebem, até o Paquito sentiu aqui, a gente arranca, ó, você pisa na embreagem, ó, aí demora, aí depois, ó, aí deu um pouco o carro, ó, tá na quinta agora, ó, ó, tem a sensação que o carro dá um, parece só, entendeu? Ele dá um, como é que eu falo pra vocês, ele dá uma arrancada mesmo, dá um salto de potência, parece que liga assim, liga um tipo de segundo estágio, liga uma, o tipo de, de segunda fase da turbina, entendeu? Mas não, é, ele ganha do motor, tanto é que o escrito perguntou sobre esse delay da aceleração do carro, e realmente ele tem, e vocês sabem a minha opinião em relação a, a chip, essas coisas, né moçada? Eu particularmente não gosto muito, mas quem coloca, diz que tá muito bom, o carro fica muito bom, beleza, só que fiquem sabendo, chip perde a garantia total do carro, qualquer chip, moçada, se você instalar um chip na camionete, a garantia acaba na hora, aí ou então o que tem as pessoas fazem, coloca o chip e depois na hora de fazer a revisão vai lá e desliga o chip, ou tira o chip fora, pois é, aí o carro estraga e depois que é a garantia, aí a fábrica não dá garantia, fala que a fábrica não dá garantia, enfim, chip não dá garantia, viu moçada? Então presta atenção, vamos lá, se o cara falar pra vocês que continua com garantia do carro, o chip pode ter garantia, ou chip, mas se o seu carro se for zero, você perde garantia na hora, na hora, na hora, na hora, muito bem, então estamos aqui aproveitando pra testar, como eu falei pra vocês, testar o carro, a embreagem, né, por isso que eu tô cambiando várias vezes, moçada, como eu já falei, o RTC de campo, cada serviço demanda um teste diferente, nesse caso aqui, é teste de embreagem, então eu tenho que sempre estar reduzindo, engatando, colocando, tirando, entendeu? Ó, vou aproveitar que o caminhão parou na nossa frente, e vou parar de novo, entendeu? Vou colocar, vou parar aqui, quase parar, voltar uma segunda, ó, ó, peça aí, bom, ó, você pisa na segunda, ó, 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 impressionante, como vai assim, ó, vai bem devagarzinho assim, ó, você sente, vai, hum, aí vai, tã, você sente no banco, ó, aí, segundo o nosso escrito, tem um chip que corrige isso aí, eu não manjo de chip, eu sei que existe, eu sei as funcionalidades dele, eu sei como é que ele age, uns aumenta a potência do carro, uns faz remapeamento do, 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 do modo de injeção, outros corrigem esses, como esse caso aí, o delay da aceleração, tem, tem remapeamento para desligar o catalisador, é porque essas caminhonetes com filtro DPF, o que acontece? Quando o filtro entope muito, não dá para fazer regeneração, tem que trocar o filtro, vocês se lembram que eu fiz um BDM falando o preço dos filtros DPF? E um de rancho, se não me engano, estava na faixa de 11 mil, não era isso? 11, 12 mil, o mais caro era da Amarok, pessoal, falando em Amarok, sexta-feira, não percam o vídeo com os preços do motor da Amarok, não percam, vocês vão ficar impressionados, o Paquito foi lá e fez a cotação para nós, já está comigo aqui, então eu vou gravar o vídeo de comparativo dos preços de caminhonete, o primeiro foi da Triton, o segundo Hilux, o terceiro Nissan, o quarto Ranger, o quinto será a Amarok, moçada, moçada, o preço do motor da Amarok V6, tá, V6, ah Netão, mas tem seis cilindros, tem dois cilindros a mais, ó, particularmente eu acho que isso é indiferente, porque com dois cilindros a mais ou a menos não importa, o que importa é que é o motor dela, é o motor dela que importa, então eu estou falando quanto que é para fazer o motor da Amarok 2018, mas de qualquer forma no dia do preço vocês vão ver que dois cilindros a mais não justifica, o que vocês estão achando aí, vai ficar mais ou menos da Triton? Triton vai fechar 70 mil, né, vocês estão pensando em 70 mil? É, um pouco mais! Um pouco mais, um pouco mais, 75 mil? Fala um pouco mais! Um pouco mais, um pouco mais, 90 mil? Um pouco mais! Um pouco mais, um pouco mais, aguarde, sexta-feira, o vídeo com as peças para fazer o motor da Amarok, você sabe? Voltando a falar dessa Ranger aqui, então o filtro de partícula dela é muito caro, aí as pessoas fazem o que? Isolam ele, tiram toda a cerâmica de dentro, toda a parte de aquele filtro que faz o catalisador para diminuir os poluentes e faz um novo remapeamento isolando esse filtro, porque quando esse filtro está entupido, o carro perde a potência, né? Ele já é programado para isso, para perder a potência e você incorrigir o sistema de emissões do seu veículo, aí as pessoas não corrigem o sistema de emissões e isolam ele, tanto física quanto eletronicamente. Então tem todas essas modalidades de chip, moçada, beleza? Não, moçada, hoje estamos gravando isso aqui, eu e meu amigo Paquito, você me quer dar uma louca para a galera, porque depois do final aí, só assim, não precisa falar nada, não, ele não é tímido. Aí, moçada, vamos fazer esse vlog aqui, o vlog do BDM, dirigindo aqui essa Ranger, testando a embreagem dela, moçada. Ficou muito bom, moçada, acredito que dessa vez solucionamos o problema da embreagem da Ranger. Então, isso aí, moçada, esse era o delay que se corrige com a chip. Ah, um outro inscrito perguntou o que é carro chipado. Carro chipado é quando você coloca um dispositivo eletrônico, um recurso eletrônico no seu veículo, pode ser um chip mesmo, como um chip, sei lá, um chip mesmo, um chip, você liga ali no pé da bomba ali, ou remapeamento eletrônico, é o remape. Mas ambos ficaram conhecidos como chipar o carro. Aí você... Isso é chipar o carro, é o que antigamente chamava assim, carro envenenado, né, que a gente falava assim, ah, esse carro aqui é envenenado, com recursos, agora é carro chipado, beleza, moçada? Então, é isso aí, esse que é o carro chipado, mexe no... aumenta a potência do veículo. Então, encerramos agora aqui, mostrei pra vocês aí esse delay da aceleração da Ranger 2.2, bota aqui, partida aqui, pessoal, Ranger 2.2, Ford Ranger, com 235 mil quilômetros rodados, vocês gostam de saber a quilometragem, né? 235 mil 140 quilômetros, e reforço, moçada, não percam o vídeo de sexta-feira, com o preço do motor da Maroc, não percam, moçada, é impressionante, impressionante, beleza? Águia automecânica, não, 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 pera aí, antes de encerrar, a mensagem das gêmeas, só no passado eu esqueci de falar das mensagens das gêmeas, então, vai lá, a mensagem das gêmeas. Gente, o canal do Tio Nerd está bombando, então não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, e tocar o sininho. Águia automecânica, respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço! Tio! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma